É a letra mais difícil que existe na música, vocês vão ter uma dificuldade em cantar essa música terrível É a letra mais difícil que existe na música Vocês vão ter uma dificuldade em cantar essa música terrível É a letra mais difícil É a letra mais difícil que existe na música Vocês vão ter uma dificuldade em cantar essa música terrível É a letra mais difícil que existe na música Vocês vão ter uma dificuldade em cantar essa música terrível É a letra mais difícil que existe na música Vocês vão ter uma dificuldade em cantar essa música terrível Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.